Bom, muito bem, muito bem, deixa eu aparecer meu rosto aqui, uma aula de baixo bem bacana, tá super, eu tô gostando do swing aí, agora a gente vai trabalhar realmente com um pouco da técnica, que a técnica é fundamental para alcançar os dedos, tá? Então, a gente vai começar trabalhando com os dedos 1 e 2, tá? E a ponta do dedo, deixa eu focar um pouco melhor aqui, a ponta do dedo deve estar aonde? Ela deve estar, vou vir para essa aqui, a ponta do dedo 2, principalmente, ela tem que ser sempre assim, não deixa acontecer isso, porque ela desequilibra todos os dedos, tá? Vamos por esse ângulo de câmera aqui, então, o que é que está acontecendo? A gente faz isso 1, tá? O dedo 1 é lateral, o dedo 2, ó, é frontal, tá? Então, não precisa fazer muito rápido, eu vou pedir para você, Lucas, você fazer um favor para mim, só para virar um pouquinho o softbox para esse lado aqui, para iluminar mais, então, isso, para esse lado aqui é só virar ele um pouquinho, aí um pouquinho mais, pode, pode pôr um pouquinho mais, aí a base, eu acho que se você pegar, aí, legal. Vamos fazer, então, da casa 2, vamos fazer isso aqui, ó, 1, 2 e, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, isso, 2, deixar o dedo, tá? Sempre próximo, 1, 2, 2, ótimo, mais uma vez, ó, corda, isso, 1, 2, 1, 2, 2, isso, 2, ótimo, mais uma vez, isso, valorizando sempre a ponta do dedo e deixando o dedo 2 mais próximo de onde vai tocar. Agora, o seguinte, o objetivo é deixar o dedo sempre no final da casa, casa, esse é um baixo fretless e a gente toca na marcação, tá? Então, no caso, você vai tocar no final da casa, tá? Nunca no meio, por quê? Porque vai fazer muito mais força para tirar som, tá? Então, aqui, ó, é sempre no final, tá? Bem aqui no final, tá? Nesse exemplo, eu vou estar tocando bem no meio, porque o fretless a gente toca no meio, no seu caso, é no final da casa, tá? Então, vamos lá, juntos, 1, 2 e... Isso, 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 ótimo, muito bem. Agora, a gente vai forçar o dedo 3. Para o dedo 3 ficar bem na posição, tá? O dedo 2 ajuda, esse é o grande segredo, porque não tem, não precisa no violão, tá? O violão é diferente. No baixo, não. No baixo, o dedo 3, tanto é que no baixo acústico clássico não usa o dedo 3, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, o 1, vai tocar o 3, põe o 2 junto, tá? Então, ó, o 1, o 3 vem junto. É, não precisa fazer assim, 1, 2, depois o 3. O importante é tocar o 3 com o 2, tá? Apoiando. Então, ó, isso, 1. Aí o 3. Mais uma vez, ó, 1 e 3. Por enquanto não tá certo. É 1, 3. Esquece o 2, o 2 tem que vir junto, ó. 1, 3. E o 2 vem junto. 1, 3. Tá? Ok, pausou, pausou. Vamos lá. Vou posicionar pra você aqui, tá? Então, ó. Então, é o seguinte. Vamos lá. Aqui, ó. 1, o 3 vem junto com o 2, tá? Isso. Aí faz na corda de baixo. 1, 3. 1, 3. Isso. Isso. O 2 junto, tá? Põe o 2 junto. 1, 3. Isso. Sempre junto. Abriu e vem junto. Isso. O 2 vem com o vinho aqui. Tá? Treina um pouquinho.